Bom galera, nesse vídeo de hoje a gente vai estar testando um novo jogo aí de One Piece Que é basicamente um Battlegrounds que está muito da hora pra quem gosta de PvP É um jogo novo que lançou faz pouco tempo E se vocês querem ver como é que está esse jogo, as frutas e etc Assiste o vídeo até o final, deixa o like e vamos lá Bom galera, lançou um jogo novo aqui que se chama Fruit Battlegrounds, né? Como vocês estão vendo E o jogo ele lançou tem pouco tempo, né? Pelo que dá pra ver, ele atualizou hoje Tá com bastante gente ativa aqui, ó Mais de 6 mil pessoas, já tem bastante favorito, bastante visita O jogo tá até legalzinho Pelo que me falaram, já deu entrada aqui no jogo, tipo, básica Não joguei muito Tem duas gameplays no jogo, que é a 2XXP e a Extra Fruit Storage E bora lá, vou estar dando testado com vocês nesse jogo Só pra ver se esse jogo tem uma pegada diferente, hein? Então acho que vocês vão curtir muito Até porque não tem nada de simulator Nem é muito um RPGzão assim também, né? É um jogo de batalhas Onde você vai ficando mais forte, conseguindo mais frutas No One Piece e etc Acho que vocês vão curtir bastante E pra quem é fã de Blocks Fruit, você vai ficar bem feliz Porque o jogo é um jogo, tipo, bem baseado em batalha, né? Pra galera que gosta de tirar PVP e tudo mais Acho que vocês vão curtir demais esse jogo aqui Vai ter 4 opções ao entrar no jogo Jogar Fruito de espinha Junte-se amigo E créditos Jogar, no caso, vai ser pra iniciar o jogo Fruito de espinha pra você girar suas frutas Junte-se amigo Pra você, tipo, se juntar algum amigo seu E créditos pra você ver os créditos do jogo Então a gente vai vir aqui, fruto de espinha Vou mostrar pra vocês onde é que tá o esquema Pra vocês pegarem as frutas, né? Onde tá a aba de spins Ó Aqui em Fruit Storage Vocês vão ver as frutas que vocês têm Aqui no caso eu só tenho a barra Que é uma fruta comum De 25,2% de chance Voltando aqui Indo em spin Aqui nesse baú A gente vai precisar gastar 50 Eu vou chamar de diamantes, né? Esses diamantes aqui a gente deve ganhar jogando Mas vocês podem comprar com Robux No caso vocês já vão começar com 500 E aqui a gente consegue girar Por 50 Ou girar de uma forma rápida Pra adiantar o lado Com 80 Outra coisa Pra quem é prêmio no Roblox Vocês vão ganhar mais 20% de sorte O que é muito bom E aqui Tem a raridade das frutas Aqui tem frutas comuns Barreira, Chop e Sandra Em comuns Fumaça e Huber Que no caso seria a Gomo Raro Que no caso tenha a Bomb Ice E também a Escuridão Que seria a Yami Épica a gente tem a Light E a Flame E lendária a gente tem a Quake E a Gravidade Então bora lá Eu vou dar alguns giros aqui Ó, girei rápido Veio uma barreira Já tenho Eu não sei o que acontece Quando vem uma fruta igual Não faço a mínima ideia Vou girar outra Meu Deus, outra barreira Só tá vindo fruta comum, véi Eu tô com muito azar Opa Ó, pegamos uma Smoke, né mano? Bora lá Ó, areia Ah, mas acende é comum Sandra O nome da fruta tá Sandra As ideia, mano Outra barreira Eu não sei Quando pega a mesma conta Eu acho que não, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah, galera A gente só consegue ter Storage de uma fruta, velho Eu peguei outras frutas E não apareceu Ah, galera É, família A gente tem que ter Storage, tá? É, mano Aí, ó Nossa, é 749 Robux Storage de uma fruta É muito caro, mano Agora a gente consegue guardar em todos, né? Mas caraca, é muito caro Bom, eu vou aproveitar pra comprar umas gemas aqui também Deixa eu ver aqui quanto custa a gemas A gemas é mais ou menos, né? Deixa eu ver Ah, mano Nossa, é muito barato a gemas, cara Com 385 Robux Você consegue adquirir aí É... 2.500 gemas Muito barato, mano Ah, comprei aqui 2.050 gemas, né? A gente ganhou 500 de bônus Eu acho que é isso Não tenho certeza E bora lá Agora dá pra gente girar bastante Ah, tem como usar códigos no jogo Não sei se tem códigos É bom vocês ficarem de olho, né, galera? Até porque, pelo que eu tô vendo Vai sair um próximo código com 15.000 likes Então deixa o like E aproveita e entra no Discord deles Que é pra vocês ficarem ligados aí Nas atualizações E também nos códigos novos que tiver por vir Tá, pegamos aqui essa fumaça Eu não sei porque Ela não tá indo pro inventário, né? Eu vou continuar girando Caraca, pelo visto é bem difícil Pegar fruta boa, hein? Ó É só uma chop, cara Eu fiquei feliz Achava que era algo bom Opa, borracha, ó Como é que faz pra gente armazenar fruta? É isso que eu não tô entendendo, né? A gente teria que clicar nela Fazer alguma coisa assim, diferente Eu não sei, velho Não sei se tá armazenando Ah Ela foi pra lá, a goma aí Caraca, da hora, mano Será que só dá pra armazenar Uma fruta de cada raridade, mano? Só dá pra gente armazenar Uma fruta de cada raridade, tá, galera? Eu acho que é isso Não tenho certeza, né? Eu vou continuar girando aqui Armazenou a fumaça Armazenou não Bom, eu vou continuar girando A gente tá com bastante gema E bora pro PVP, mano Mano, eu quero muito Tentar pegar pelo menos uma logia, velho Uma logiazinha já ia ser legal Apesar que assim já smoke é, né? Só que eu queria pegar pelo menos Uma rara ali, velho Uma rara ou uma épica, mano? Pegamos a Light, velho Uma época, mano Uma época Uma épica Até buguei, tá, dá lá o editor, rapaz Pegamos uma época, velho De 0.63% de chance As frutas nesse jogo São tão difíceis de pegar Que a Light Que é uma fruta comum em outros jogos Tem 0.63% de chance E a Flame 0.5 E as lendárias 0.08 0.06 É muito difícil Tá, ela já tá equipada, ó Permite que o usuário se torne um humano leve Como o Kizaru Ô louco Pode crer Então bora voltar Bora lá Agora a gente volta de novo E agora volta pro menu iniciar E clica em jogar Se você não quiser jogar com pessoas aleatórias Tem como você se juntar com seus amigos Mas é bem legal jogar com aleatórias Tá ligado? Mas ó Se você quiser jogar com algum amigo Eu vou ver se eu chamo algum amigo meu depois Pra fazer o vídeo comigo Forest of the Rossa Tá? Então a gente spawn in the Rossa aqui Pra correr você aperta Ctrl Uma coisa que eu já reparei É que você não começa com todas as skills desbloqueadas A gente só tem desbloqueado ali O chute de luz Chute de espelho não tem Combo cegante não tem Guzan não tem Joia de luz não tem E muito menos o voo Meu Deus É como se os caras tivessem tipo Mano, eu não sei explicar Eu não tô vendo ninguém, mano E os caras tão me atacando Ah tá, o cara só tá lá de cima Que gameplay feia é essa, hein? Seu balt está em risco Eu só tenho 100 de balt Mano, só tem aqueles caras no mapa E eu não tenho um pulo Eu não tenho um Não tenho nada, né, velho Meu Deus, mano O cara tá focado em mim Tem como subir aqui? Ah, mano Aí trollou, né? Galera, tem títulos no jogo, ó E os títulos te dão diamantes Cores também Tem um diário Que é o login diário aqui Configurações Mano, que cara doente Ele tá focado em mim, velho E tipo, não faz sentido Eu não tô nem atacando, mano Bom, quer ver outras coisas que a gente tem? Tem a loja aqui também Ah, a loja é só pra comprar uns negocinhos aqui, né, mano Mano, o cara tá focado em mim Não sei porquê, velho Então, tome Dei um chute de luz nele ali Beleza Que os ataques do Kizarro também Pega fogo, tá, amigão? Só pra te lembrar Beleza Dei mais um tirão nele Level up 2 Ganho nerd 20 gemas Ah, tá bem fácil de farmar gemas no joguinho, mano Mano Esse cara tá safado Não tá valendo esse PVP aqui, tá? O cara tem mais skill do que eu, galera Mano, o cara tem mais skill do que eu, galera Esse PVP não tá valendo não, tá? Tem mais skill e deve ter mais vida e mais level Na lógica, esse PVP tá injusto Então, toma, mano O bom do poder do Kizarro é isso, né? O chute de luz a gente consegue acertar tudinho Mas olha esse poder da Mera, né, mano? Deixar tudo em chamas, tio Olha o poder do Kizarro Pega muito de longe E nessa brincadeira eu já tô level 4, tá? Agora entendi Pra gente desbloquear as próximas skills da fruta A gente tem que encontrar inimigos no mapa E atacá-los pra sim ganhar XP Isso é como se fosse, mano É literalmente como se fosse um Battle Royale Battleground já fala tudo, né? É um Battle Royale Ah, mas também Sem voo é muito triste, cara A gente tem que ficar andando aqui igual um lerdo Não consegue se locomover Nem nada Eu nem sei onde é que estão as outras pessoas no mapa Deveria ter um mapa no jogo Ah, parece que tem gente ali, ó Ah, mas sim é muito que tem um mapa no jogo, né, galera? De repente não ficar perdido, mano Deu um hitão no mano aqui O mano tem 300 de vida, velho Ah, os moleques já tão fortão, galera E a gente tá mó noob Aí fica difícil, né? E tá de gravidade, ó Olha os caras, olha os caras, olha os caras Os caras... Olha os caras, galera Com fruta lendária e tudo mais Ah, aí não tem como não morrer, né? Aí fica difícil Bom, level 5 Você foi morto por não sei o que Ah, velho, tá muito bonitinho o jogo Negócio que eu tô meio noob, tá? E aí a gente tem que ficar O pando, né? Eu perco o level? Eu espero que não Ah, a gente não perde o level, não Tá level 5 ainda A gente não perde o level, não, galera Olha os caras com o level 200 e pouco, mano E o com o level 100 Fica difícil, né, mano? Trai hard, velho Ah, eu vou sair desse em visão O cara já vai me atacar, ó Ah, mano Olha os caras de gravidade, velho É o mesmo moleque, ó Ih, rapaz Atrapalha a gameplay, hein? Olha, mano Que louco O carinha ali tá fortinho Tem vários ataques da Light, mano Só a gente que tá noob mesmo Vai embora Toma, tô dando um zitzinho, né? Já tô no level 6 Tô saindo vazado Que os caras tão vindo com tudo aqui Então toma, level 7 Ah, tô aproveitando pra dar ataque Nos caras ali na treta, né? Pelo menos a gente upa nas costas dos outros Ah, tá ligado, galera Pelo que eu tô vendo de começo É bem desbalanceado o jogo, hein? Por isso que é bom chamar amigos De começo tá muito desbalanceado, velho Calma aí Eu vou esperar o cara atacar ali, ó Toma Ganhei 43 E se a gente cair aqui da safe zone? Dá? Não, não tem como vir pra safe zone Depois que sofre ataque, não Mano O mais chato é que nós só tem um ataque aí Aí fica morrendo, velho Não tem como Tá da linha Mas afinal Eu curti bastante o jogo Ah, mano Se não fosse desse jeito De ter esse desbalanceamento louco Seria melhor de começo, né? De começo eu já vi que a galera vai sofrer bastante no game, tá? Mas depois Vai ficando de boa Mas afinal Esse é o jogo Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, mano Eu nem saí O moleque já tá me atacando, velho Aí tá de tiração, né, tio? Ô, pelo amor de Deus, né? Ah, mas agora Esse cara aqui apanha Ele tá de sand Sand Sandra Esse cara aqui apanha Ele tá de sand, velho Se ele brincar, ele apanha Mano, por que a minha fruta dá muito pouco dano assim? Ih, tô derrotando esse cara, Zidé Com um ataque só, mano Pelo que eu tô vendo A Sandy é muito ruim, velho Ah, ah, ah Olha o outro Olha o outro nas costas É porque também é um Battle Royale, né, família? Então é todo mundo se atacando, né? Mas, pô, velho Realmente é troll atrapalhar o PvP dos outros, hein? Eu vou reclamar Eu tava fazendo isso também Vixe, cadê o mano que tava ali? Beleza Ah, pelo menos ele tá fazendo um par de level, né? Level 9 O próximo ataque é level 14 Mano, o moleque só tá fugindo, velho Taca ele na mãozinha mesmo, galera Ó Então toma Ai, consegui me acertar Matei o mano Consegui Ganhei 100 de balte Aê Então, com isso Eu fecho o vídeo com chave de ouro, galera Até o próximo vídeo desse jogo Espero que vocês tenham gostado Valeu, falôs E eu fui Tchau 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 Tchau